Quer comprar videogames com o melhor preço? Nova loja Drico Gamer Santa Ifigênia, a loja do YouTube. Com o melhor preço do Brasil, entregamos para todo o Brasil via Sedex. Endereço e WhatsApp na tela, é só chamar e consultar. Falou em PC Gamer, falou em vitrine informática. WhatsApp e endereço na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, molecada, vou pedir pra vocês já descer aí e deixar aquele likezão maroto. Vem ajudar o Dricão, vem mano, vem ajudar o Dricão. Deixa seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder as notificações. Porque hoje tem pack da Wicked League, meu amigo. É isso mesmo, eu fico doidão quando tem que abrir esses pacotes. Porque pode vir uma caidinha fera, apesar que mano, só temos o grismão da massa hoje. De Maria, laranja, mais uma vez os pacotinhos aqui da Wicked League. Temos um pack mano, temos um pack de 40 a 0 mano, do Alex. E a gente vai abrir aqui no canal pra vocês. Se você não conhece minha loja, Drico Gamer tá mostrando aí na tela o nosso site. É só você descer na descrição e acessar o nosso site. Tem um Instagram aí, vamos sortear um Xbox One X de 100 mil inscritos aqui no nosso canal. Então já se inscreve se você é novo, hein? Não perde tempo. Aí você fala, Dricão, os caras pegam um 40 a 0 como mano? Jogando aí mano, os caras tem o Fifa Escola no bagulho, pai. Tem certeza mano, que os caras já fazem o Fifa Escola. Primeiro link aqui na descrição do Fifa Escola, tem aí os 10 maiores segredos dos growplayers, mano. Os mitos tem os seus segredos, se você quer saber tá aqui embaixo. E também o link com as 100 melhores táticas personalizadas. Só no Fifa Escola você encontra isso num preço só, mano. Custa menos que uma bala, papai. Primeiro link na descrição, quero ver geral clicando lá, hein mano. Então vamos pra conta do Alex aqui, conta mística. Vamos aqui pra conta do Alex, ele já tinha aberto, ele ficou em segundo do mundo. Olha só quantas vitórias ele fez na Weekend League, mano. Se liga quantas vitórias o Alex fez na Weekend League. 40 vitórias, meu amigo. Não é pra todo mundo não, mano. O R3 Alex W11, místico. Segue ele aí no Twitter, tá mostrando na tela pra vocês. Vamos ver aqui a seleção da semana. Temos ali, olha lá, o Jonasão da Massa. Temos aqui o Grismão da Massa. Quanta hora que tá valendo esse Grismo, hein mano? Deve tá valendo, ó, tá mais de um milhão, hein mano. O Drico gosta de me tacar com esses caras aí, mano. Temos aqui o Sané. Temos aqui o Miller Monstro. A cartinha do Sané deve tá destruindo, né mano? Olha lá. Então vamos aqui, molecada. Sem delonga, sem enrolação para o primeiro pack de 100 mil aqui do Alex. Zeg 3 Alex W11. Vamos lá, Yeezinha. Manda uma carta laranja pra nós. Pra começar, vamos ver. Não, é cartinha normal. Vamos ver, é da Espanha, atacante. A Duris 84, Alexão da Massa. A Duris até agora, né mano? É duro demais, viu? Mais um pacotinho de 100 mil coins aqui. Vamos lá, mano. Yeez, pacote de 100 mil. Me dê mais de 100 mil de premiação. Me dê um Grismão. Não dá um Grismão, mas ó. Vamos ver, é cartinha de ouro. Vamos ver. Meu Deus, gordeiro. Opa! O Black. O Black 88 de Omeral Místico. Mostrou o nomezinho. 88 de Omeral O Black, mano. Será que ele não era 87? Essa carta é upgrade dele? Upgrade? Vamos dar uma olhada, né moleque? Meu Deus! Cavani e O Black no mesmo pacote. É, tá quase seus 50k, né? O Cavani não vale muita coisa, né? Mas fazer o quê, moleque? Fazer o quê, moleque? Olha lá, quase 40k também. Mais um pacotinho de 100 mil. Esse pacote anterior foi top, hein? Vamos lá, Yeezinha querida. Quem será que vem? Opa, deu uma bugada ali. Mas não, é o PlayArtGui passando na sua timeline aí, ó. Do Dricão da Massa. Vamos ver. Zagueiro francês do Arsenal. O Kochelny. Kochelny, ó. Não tá ruim, não. Mais ou menos, né, galera? Vamos para o último pacotinho do Alex aqui de 100 mil coins. R3 Alex W11. Meu parceiro. Vamos ver 40x0 no bagulho. Tem que merecer o seu like, mano. Tem que merecer o seu like. Vamos ver quem vem. Quem vem. Quem vem. Mané. Mané. 84. Tiramos o Mané. Meu Deus do céu, mano. Olha esse pet. Vamos dar uma olhada aqui se vem alguma coisa boa. É difícil, né? A gente fala assim para ver se cai alguma coisa boa aí, né, galera? Mas olha lá. Vem o Iago, aspas, Mané, Reina, né, mano? Sempre esses aí. Segue aí o meu brother aí. R3 Alex W11. Sempre prestando a conta para a gente. Ele falou que vai abrir os informes só na semana que vem. Então vamos respeitar aí, mano. E abrir semana que vem que só tem o Grismi mais um. Não pode arriscar. Se não perde muitas coins. Vamos para mais uma continha. Segue o Alex aí, molecada. Vamos lá. Muito bem, molecada. Estamos aqui na conta de quem? Lico Gamer, mano. Vamos ver aqui como a gente ficou aqui na Weekend League. Temos o quê? Pequizinhos do quê? Elite 3. É, meu amigo. Papo de prêmio da seleção da semana. Com 3 informes e um pacote Jungo de jogadores raros. Mais 70 mil moedas. Vamos abrir aqui na nossa conta e ver o que a gente consegue fazer de coins. Vamos ver o nosso time, ó. Como tá bonito esse time aí, galera. Ei, não. Ali foi o seguinte, ó. Foi o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês, mano. O Ferdinand foi expulso. Cara, eu tive que expulsar ele e coloquei esse cara aqui, ó. Mas olha aí o timezinho. Tá fraco, hein? Vamos para o meu pack de 100 mil coins. Será que o Dricão Mita, na minha conta, costuma vir? Então vem. Vem, poderoso. Vem, poderoso. Ó, já brilhou. E a cartinha, vamos ver aí. Forme no bagulho. É da Coreia. Vamos ver quem é. Quem sonhou ninguém. Quem sonhou ninguém. Vamos ver quem vem ali, ó. Mano, Aduriz Mustafa Pastane. Vamos ver se ele tá valendo alguma coisa de pressa aqui, por menos, né? Às vezes tá valendo, né, Ricardo? Ó, de 13, quase 15 mil. Aquele não corre muito, né, mano? É meio lesado, né? Aí, ó, tá bom. Bequizinho de Elite 3, né, papai? É o quê? Agora chegou a hora da verdade. Eu costumo me concentrar muito, mano. Eu costumo me concentrar muito. Vamos aqui apertar o pacote. Esse pacote é dos deuses. Eu costumo pôr o controle aqui, ó. A minha mesinha, a minha bancada. E aí? Crismão da massa. Não, você tá sendo ousado, Ricardo. A ousadia tem seu preço. Apertei o A. Vem, Crismão. Vem, Crismão. Vem, francês. Vem, francês. Vem, Crismão. Vem, Crismão. Não é da grana, não é da França. Atacante. Alemão, velho. Aí não dá, papai. Mario Gomes. Meu Deus do céu. Não foi dessa vez, moleque, cara. Mas ele costuma vir, né, velho? Tiramos o Mario Gomes. E aí veio o Mario Gomes, Traoré e o Lontal. Lontal. Vamos ver aqui quanto tá valendo aqui essa cartinha dele. 11k. Triste, hein? 20k ali no Mario Gomes. Até que tá bom o Mario Gomes ali nessa cartinha dele, 84 aí. E aqui mais o quê? Não, essa cartinha do Traoré não vale tudo isso aí. Não é possível. 10k a cartinha do Traoré. Sem sombra de dúvida, mano. Como eu tô na minha conta, galera, eu sempre divulgo a galera no Twitter. Eu vou divulgar a minha Twitch TV. Então tá mostrando aí na tela a minha Twitch TV. Tô fazendo lives toda semana. Pelo menos três livesinhas na Twitch TV. Então já segue nós aí. Tá tudo na descrição, viu? Muito bem, molecada. Estou aqui na conta do meu brother de gão da massa. Mas você já tá acostumado, né, mano? Vamos ver como que o menino ficou essa semana. Ele tava jogando mais ou menos. Ele me falou assim, ó, Dricão, eu tô ruim hoje, Dricão. Hoje eu não tô um pá da fita, mano. Pegou só um Elite 1, não tô um pá da fita. Acho que ele fez 35 vitórias. E ainda teve 3 ou 2 desconect, mano. Isso brocha demais, né, papai? Então, se você quiser fazer coach contra o digão da massa, é só você seguir ele aí no Instagram. Chamar ele lá. Falar, eu vim pelo Dricão, mano. Quero desconto no bagulho. E se vira com ele lá, mano. Se vira com ele lá. O cara é pro play, mano. E ele gosta de ensinar mesmo, hein? A galera que faz aprende muito. Então chama o digão da massa aí, que é meu brother. É tudo uma brincadeira. Ele joga demais e vai te ajudar bastante na sua gameplay aí, beleza? Vamos para o primeiro pacotinho de 100 mil do digão da massa, mano. Eu não vou chamar ninguém no bagulho. Vem andando pro papai uma carta top aí, pô. Ó, já brilhou. É carta preta no bagulho. Será? Será? Lateral direito, long time. Long time. Meu Deus. Mas tá bom, né, galera? Pack de 100k, mano. Uma carta 81 e tal. Da hora demais. Olha esse pack. Mini convite Savit ainda, ó. Quer o quê? Mágica? Mais um pack de 100 mil para o digão da massa. Vamos lá. Ienzinha querida. Ajuda a gente, mano. Traz aquele pacotinho misticamente. Olha, eu acho que, mano, é carta de ouro. É top, hein? É top, hein? É top, hein? Eu falei imóvel. Imóvel. O italiano muito top. Joga demais, mano. Essa semana, velho, infelizmente, faleceu um David Astorri, zagueiro aí, na seleção italiana. É muito triste, mano. De verdade mesmo, velho. É triste demais, velho. Vamos lá, digão da massa. Pacote prêmio da seleção da semana. O vídeo tá quase acabando. Nessas horas, o coração tá como, Dricão? É o digão e o Dricão da massa. E aí, esportes, pra ajudar a gente. Vamos lá. Podia vir o Gris, vai pra nós mitar. Um bagulho. Alemão, atacante, Mário Gomes. Mário Gomes, moleca. Ele apontou pra carta, né, mano? Quem viu, quem te viu, quem te vê, viu, mano? Ou seja, foi bom, hein? Vamos ver quem vem no pacote. Geralmente, o primeiro é ruim, galera. Tipo, o segundo que vem, o mais top. Obrigado. E veio ali o Volpi. Nossa, mano. Que prazer tirar o Volpi. E o... É, não vai sair, não, viu? Vamos para o último pacote do Digão da Massa. A gente pode sair daqui consagradíssimo no YouTube. Com esse videozinho aqui, ó. Olha lá. Vem andando, vem andando. Eu falo, Perevinho. Venha com calma. Venha com a camisa da França. Venha com a camisa da França. Vamos ver quem é. É! É! Meu Deus do céu, mano! Que final triste, molecada. Long Town no PEC. Mano, se vem o Long Town de principal, você imagina o resto. Meu Deus! Vem o Horta! Aí, não dá, papai. Olha esse spec, galera. Também a seleção da semana era triste. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se a gente consegue bater aí, mano. 5 mil likes. Vocês são topem demais. Deixa seu likezinho pra ajudar aí no vídeo. Que vocês são demais. O Digão tá sempre aqui trazendo conteúdo bacana. Galerinha do bem. Se você gosta dos meus vídeos, deixa um likezinho. Se inscreve no canal. Clica no sininho. Estou pra fazer um sorteio dos 100 mil inscritos aqui. Do Xbox One. Do Xbox One X. Pra vocês da minha loja, Draco Gamer. Que tá mostrando aí na tela o nosso site. E no primeiro link na descrição, o Fifiscola. Não se esquece de passar. Só um recadinho, galera. Essa semana aconteceu alguma coisa muito feia. Uma pessoa tentou tirar o meu canal do ar, mano. Você não tá fazendo nada. Pô, cara. Eu não tenho raiva de você. Na moral, nunca fiz nada pra você. Não faça isso, cara. Não queira prejudicar uma pessoa que tá trabalhando aí pelo bem das outras. E tentando fazer aí o melhor. Só pra gente ganhar o nosso pão. Na humildade mesmo. Te perdoa aí se você fez isso daí, mano. Mas vamos pra cima. Não faça mais. E bola pra frente, molecada. A gente tem o melhor aí de Deus pra nossa vida. E não precisamos querer prejudicar ninguém. Então, vamos pra frente. Se você viu aí no Twitter algum episódio do que aconteceu, já passou. Fico aí. Fé em Deus, né, mano? Bola pra frente. Mas, fique sabendo aí, mano. Não tenta fazer o mal pras pessoas. Porque isso aí pode voltar pra gente. Não da minha parte. Mas pode voltar pra gente. E um dia você pode precisar da gente. Então, tamo junto, mano. Valeu aí sempre a galera que apoia, que dá uma força. Curto vocês demais, molecada. Do coração mesmo. Tamo junto, velho. Um abraço pra vocês, molecada. Vou ficando por aqui. Forte abraço, Tricão. E fui! Fui!